Academia Corpo em Movimento, Restaurante Engenhos Gourmet, Açaíbes, JMR Material de Construção, Restaurante Carne na Brasa. E é isso, e é isso. Marcelo e Mostra, querida, olha eu aqui em João Pessoa, movimentadíssimo, centro do comércio de João Pessoa, e é exatamente daqui que vai sair a minha mais nova pesquisa. Olha só, você sabe que o 2010, pra muita gente foi muito bom, mas também pra outras pessoas, não foi muito boa não, né? Eu quero saber o que a pessoa deixou de entrar em 2010, que vai querer 500 em 2011. Bom, eu já tenho uma opinião, depois vou querer saber das suas, mas olha só o que vai acontecer. Sabadichinho, olha Marcelo, olha agora, agora, olha. Estou me sentindo a Mary Morrow aqui no centro da cidade. Não me diga uma coisa, meu filho, não me diga uma coisa. Existe alguma coisa assim na sua vida, no ano 2010, que você queria que tivesse entrado e não entrou? Não. Se você conseguisse, né? Absorver, ganhar, levar. Não, não, esse negócio aí não. Pelo menos está esperando alguma coisa em 2011, não está? 2011. Não entrou agora no ano passado, no ano 2010, mas vai entrar com certeza em 2011. 2011, coisa boa e prosperidade e amor. Pelo menos dá o que ele quer, pelo menos que entre muito amor. Se viesse de mim, com certeza ia entrar, porque se eu pegar um moreninho desse aqui, eu laço com ele todinho. Como é que é, Tony? É uma muma maravilhosa, mais gostosa ainda, que você nunca viu. Ai, meu filho, não faço negócio desse não, porque só em você falar isso, eu já me lasquei todinha, né? Diga uma coisa, existe alguma coisa no ano 2010 que você não conseguiu realizar? Não existe, sim. Que você espera que entre, pelo menos agora em 2011. Não, mulher, você riu porque, acho que foi talvez ter sido por causa da palavra de entrar. Não entrar até, que absorver, ganhar, né? Adquirir. Uma casa, que ainda não tem. Pelo menos que não entrou agora em 2010, você esperou tanto, mas tem pé em Deus que pelo menos você quer levantar pelo menos os quartos. É, pelo menos os quartos. Olha, tá vendo? Ela quer pelo menos uma casa. Levanta nos quartos, já dá pelo menos pra entrar com a madeira pra cobrir, pra ficar bem legalizado, né? É, exatamente. Existe alguma coisa aqui no ano 2010 que você não conseguiu realizar, que tá esperando que entre em 2011? Não. Realizou tudo. Tudo. Espera coisas novas em 2011. Vai entrar e vai ficar feliz. É, vou. Vai entrar, vai romper e vai ficar feliz. Olha, já conseguiu pela cara, tá vendo? Já rompe, já entra, já fica feliz, assim. Dá até um sorriso, né? Ai, até eu também. Vai, vai. Existe alguma coisa que você não realizou agora em 2010? Em que você pensava que ia entrar e não entrou, que acha que vai entrar em 2011? Não, não tem, não. Pelo menos um bom dinheiro na conta. Não, o dinheiro sempre é bem-vindo, né? Espera que entre em 2011. O dinheiro, sim. Entrando é entrando feliz. É, o dinheiro. Existe alguma coisa que você não realizou em 2010 que você vai querer que pelo menos entre em 2011? Também se pensar em você dizer, basta um sorriso. Ai, bateu em sorriso. Ah, dinheiro, né, Bil? Todo mundo quer dinheiro, né, Gato? Pelo menos entrando isso na conta já vale a pena. Entrou na continha, na poupança, beleza. Se alguém fizer um depósito na sua poupança, nem que seja errado, já vai ser abençoado. Só se for um depósito rico, Bil. Se for um depósitozinho pra aqui, eu não quero, não. Nem eu também, viu? Eu espero que alguém também, pelo menos, faça um depósito na minha poupança. Agora que seja de bom dinheiro, né? Porque se for coisa pequenininha, não combina comigo, né? Né, Lúcio, né? É, é, tapatinho. Diga uma coisa. Existe coisa que você acha que não entrou em 2010, que vai entrar em 2011 pra você? Não. Mas um bom emprego, né, minha filha? É verdade. Você tá trabalhando ou tá só estudando? Só estudando. Pois é, a pessoa tem que estudar pra quando quiser cometer, né? É verdade. Olha que bichinha mais maliciosa. Não é bichinha como tu é safada. Eu não, né? Marcelo, e você? Existe coisa que você acha que não entrou em 2010, mas com certeza vai entrar em 2011? Essa é pra você. Responda pra mim. Vai, vai, safadinha. Vai, vai, vai. Ai.